De médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, médico, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, e todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco, todos nós temos um bom, de médicos, sabe louco,